Para qualquer lado que se olhe, em Londres, sede das Olimpíadas de 2012, encontram-se turistas de todo o mundo. No ponto mais conhecido da capital britânica, onde aqui atrás passa o Rio Thamesa e ao fundo está o Big Bang e o Parlamento Inglês, circulam também diariamente milhares de brasileiros. Para ajudá-los na permanência durante os Jogos Olímpicos, o Brasil preparou uma cartilha com dicas e orientações sobre uma viagem segura. A representação do Brasil em solo inglês também vai abrir as portas aos sábados e domingos até agosto. A ajuda principal que a gente pode dar é na questão de perda de documentos. Nós aconselhamos, inclusive, os brasileiros a guardarem uma fotocópia dos seus documentos. Londres é uma grande cidade e, como toda grande cidade, tem seus problemas. Então, nós recomendamos também bom senso da parte dos visitantes, mas hoje todo mundo viaja muito, tem muita experiência de viagem. Quer dizer, evitar usar joias, objetos valiosos, ou sair tarde de noite em bairros mais distantes ou mais perigosos, evitar aglomerações, esse tipo de golpe. Obrigado.